Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma receita bem tradicional brasileira que é o cural de milho verde. A receita não é muito complicada, basta você ter alguns ingredientes básicos e o milho verde. Antes de começar, eu vou pedir para que quem quiser, quem gostar da receita, vá até o canal e clique em curtir. Se quiser compartilhar, pode compartilhar e querendo pode se inscrever no canal se gostar dessa receita. Se você quiser uma receita para mais pessoas, que essa receita aqui vai ser para duas a três pessoas. Se você quiser uma receita maior, você pode tanto dobrar a receita que eu vou indicar agora, quanto entrar no meu blog, o Delícias da Lore, na página Sobremesas. Essa é a primeira sobremesa que eu apresento, é o cural de milho verde. Começar a fazer. O que vamos precisar, como eu falei, duas espigas de milho verde, médias. Eu vou tirar toda essa parte de casca, lavar e bater no liquidificador. O milho já está lavado, agora eu vou pegar uma faca e vou fazer isso para poder tirar os caroços. Se você achar que é mais fácil, pode utilizar um ralador, ralo fino ou médio, pode ser médio também, tipo esse aqui, ó, ou ralador de ferro mesmo, é o brilho de plástico. Pode utilizar nessa parte do ralador ou na parte mais fina. Aí fica a seu gosto, utilizar uma coisa ou outra. Depois de retirar dos caroços, eu vou botar dentro do liquidificador. Retirado os caroços do milho, eu vou precisar de um copo de água para bater esse milho no liquidificador. Depois, eu vou usar uma xícara ou um copo de 250 ml de leite. Uma colher de chá de manteiga ou margarina. Canela a gosto, para polvilhar no final. Começo adicionando a água no liquidificador e o milho. Começo a bater. Pronto. Acabei de bater. Agora, eu vou passar em peneira fina. Vou utilizando a nossa vasilha, que já está limpa. Uma peneira fina. E agora, vamos passar o creme de milho pela peneira. Utilizando uma colher para poder retirar todo o líquido e deixando a parte sólida separada. Bom, é dessa maneira que eu vou tirando o líquido e deixando só uma pasta, ó. Embaixo já tem uma parte líquida. E o restante eu vou tirando ao máximo todo o líquido do milho. Aqui está todo o líquido já coado. Ó, já está até ficando espesso, porque ele vai assentando no fundo e vai começando a engrossar já direto na vasilha onde a gente vai retirando o líquido. Agora, eu vou pegar esse líquido do milho, uma panela, passar todo esse líquido para a panela. Agora, é só colocar o leite. Uma colher cheia de sopa. Você começa a cozinhar e depois você vai experimentando. Se necessitar, você acrescenta mais a segunda colher. E uma colher de chá de manteiga ou margarina. De preferência, sem sal. Aliás, nessa preparação não se utiliza nenhum sal. Por isso, é necessário que você utilize o milho fresco, não o enlatado. Porque o enlatado contém muito sódio e não há necessidade de sódio aqui. Além do gosto não ficar igualzinho o milho natural. Nesse momento, misture todos os ingredientes de forma uniforme e liga o fogo baixo. O mais baixo que você tiver, você liga para poder fazer o curau. Deixar bem baixinho para ele cozinhar bem o milho. Afinal de contas, esse milho é cru e ele tem que ficar bem cozido. Bom, essa sobremesa é de origem portuguesa. E no caso, eu estou utilizando o leite comum. Mas você pode utilizar também o leite de couro para fazer o curau. A gente vai continuar mexendo bem até que adquira uma consistência de creme. Não pode deixar de mexer para não formar pelotas, grumos. Bom, depende do nome que se chame, né? E essa receita também era muito utilizada na época de festas juninas. Como uma tradição portuguesa, ela foi adaptada muito bem na região nordeste. E nas festas juninas costuma-se utilizar muito o curau. O curau é uma delícia e muito fácil. Para quem não tem experiência em fazer curau, que na realidade é um creme, uma espécie de mingau. É muito fácil da forma que eu estou ensinando para principiantes mesmo. Você nunca entrou na cozinha. Quer fazer um curau? É só seguir os passos desse vídeo e você vai fazer um curau delicioso. Como vocês podem ver, ele está borbulhando muito. E ele está jogando partes quentes sobre nós. Então, o que acontece? Quando acontece isso, eu já tirei, já não deixei criar brumos. Eu só não posso deixar agarrar. Isso eu não posso. Mas eu posso pegar uma tampinha e colocar para não jogar em cima de mim. E me queimar. Aí eu vou, de vez em quando, abro de novo para poder mexer. E dou uma fechadinha. Um dos respingos que caiu em cima de mim, deu para sentir que está faltando um pouquinho de açúcar. Eu vou adicionar um pouquinho mais de açúcar. Quinze minutos. Já dá para ver que ele já está engrossando bem. E toda vez que eu sinto que ele está tentando agarrar um pouquinho, eu vou mexendo. Vou esperar ele cozinhar um pouquinho mais, para ficar bem cozido mesmo esse milho e retirar do fogo. Nesse momento, já tenho 20 minutos de curar o ponto. Já está totalmente cozido. E olha só, como ele está engrossando. Na hora que eu colocar na vasilha, ele vai ficar bem espesso. Então, está na hora de desligar. O curar já está desligado, pode ver, com creme gostoso. Não pode ficar, olha só, aqui, dá para ver claramente, não formou nenhum cascão. Do outro lado, também, olha, não formou nenhum cascão. Então, a medida certa que você tem de cozinhar mingau, coral, angu, é justamente essa parte. Não pode formar cascão, que na hora que você puxa a colher, não importa que seja de alumínio, ou seja outro material que você utilize, que você forme aquele cascão escuro, entendeu? Aquele ali é muito ruim, porque ele vai, primeiro, você vai perdendo material porque agarrou. E, segundo, o gosto vai ficar diferente também. Então, esse é o ponto certo. Agora é só preparar as vasilhas e colocar o coral. Pronto. Agora, eu já coloquei em uma taça, uma parte do coral e... Coloquei em uma vasilha, também menor, mais baixa, de sobremesa, o restante do coral. Você pode utilizar esse coral, tanto dessa forma, ou com canela. Agora, eu vou acrescentar canela, porque eu adoro canela. Pronto. Está o coral já com a canela. Coloquei de forma mais generosa nessa taça. E menor quantidade nessa, para quem gosta de menos canela. Agora, é só você escolher a forma que você vai utilizar o coral. Pode, inclusive, colocar em travessa, ou em potes descartáveis. Que serve, inclusive, nesse inverno, para utilizar para venda, tá? Sempre pensando na venda, porque geração de dinheiro extra. Então, aqui está o coral, espero que gostem. Vão até o canal lá, como eu falei para vocês. Se inscrevam, curtam e compartilhem. Até a próxima. Beijão. Tchau.